Gente, é o seguinte, agora são 4 horas da manhã e a gente acordou com os cachorros latindo muito e a gente descobriu que tem um tamanduá aqui no quintal. Vou mostrar pra vocês, peraí. Eu só tô com medo dele atacar, que cheiro horroroso. Será que é ele? Diz que barulho. Tô gravando. Eu tô com medo dele atacar. Não sei, eu não conheço. O que foi, mano? Ele tá ali embaixo da roda. Ai, meu Deus, ele tá fazendo um barulho estranho. Ele quase caiu, amor. Se você puxar mais um pouquinho, ele desce. Mais lá, não. Vem cá. Pra cá, amor. Pra cá, empurra pra cá, empurra pra cá. Não, mais lá. Vem, mais lá. Vem, mais lá, vem. Vem, mais lá. Vai lá Vai lá Vai lá Olha ele rosnando Meu Deus Ele tá ali na roda Sai, vai lá Mojita Sai daí Olha a unha dele Nós temos que ligar pra aquele bicho lá Que eles vão redatar Amor Eu acho que só pode Arranhar É o focinho deles Então só que ele deve estar achando Que a gente tá atacando mesmo Ai meu Deus Sai, vai lá Sai, sai Sai Meu Deus Olha Mas você não Meu Deus Que medo que esse bicho Cai pra cá Caiu morto Quase, 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 quase Não, ele voltou Ele ficou a cabecinha até agora Papai E agora Vamos ligar pro negócio da zoonose Tem que ligar Tem que ver Vai, vai lá Vai, ela vai deitar A cabecinha dele tá aqui Ai, neném Eu tô com medo dele pular com essa roda Eu tô com medo de ele pular com essa roda dentro de mim Eu também Ai, neném Ele tá aqui na roda Meu Deus do céu Sei lá, se ele pular eu vou gritar tanto aqui Ele parece um ratão, né, mãe? É, ele tá dentro da roda Eu achei que era um gato Ai, meu Deus Ai, ele tá bem fofo Só que eu acho que ele tá assustado Ai, amor, que tá morrendo Não, ele vai sair daí Eu vou Imagina se ele pular daí Ai, meu Deus Ai, que fofinho Ai, meu Deus Por que ele, é o barulho dele Ele tá se defendendo Por que ele faz isso Oh, neném Oh, neném Ai, neném Ai, neném Tadinho Vamos procurar Vou procurar Oh, neném Pepejão Oi, Pepejão Ele tá aqui na roda Oi, Pepejão Ele tá agarrado aqui na roda E não solta Oi, Pepejão Ai, ele tá Ai, Pepejão Ele tá fazendo um carinho nele Quando ele aparece aqui Ô, Pepejão Ai, eu tô com medo Que ele tá O barulho que ele faz Calma, Pepejão É um Pepejão, né Tá perdido É que ele entra pra dentro, ó Ele deu um pulo aí agora, papai Ele foi assim pra frente Da outra pouco pra ver o corpo dele O camuflagem dele Só que ele é rápido, amor Ele é um pouquinho Mas ele deu uma levantadinha Ele parece uma preguiça Tem uma bolha no nariz dele Só A única coisa que tem que tomar cuidado Com o tamanho do ar É a unha Só É, porque é gigante Ele agarra assim, ó Ele agarra com a unha Ele deve enfiar Explica Explica Ele enfia igual uma Bicho preguiça Igual Ah É, ele tem tipo Você sabe um bicho que preguiça? Sério? O papai já viu praticamente tudo, mãe É um pouquinho Deu uma avançadinha ali Olha, pai Esse é um urso Nossa, ele é gordinho, né? Nossa Tudo isso? Fica 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 Perdeu mais um Mais um recruta Nossa Ele tá lutando ali Com o papel Ó, papai Eu não falo nada Que se eu tivesse eu aí, né, mãe? Eu notizou Porque eu estaria na mesma forma Caraca Ele pegou o papel Ele pegou, Mi? Pegou Ele prendeu assim, ó Tá preso Ele pegou e prendeu assim Entre a roda Eu acho que ele ainda tá um pouco assustado, mãe Não, bebê Não precisa ficar assustado, não Sai daí, bebê Sai Ele tá segurando Ó Ó, Mi Ó Caraca Bichinho forte Olá, amor Calma, neném A gente só quer te ajudar Nossa, ele é rápido, né? Você falou que ele era de uma garginha? Ele é rapidão, né? Aí Calma aí Tenta fazer isso aí, amor É só enfiar aqui, ó Por favor Ele sai Ixi, prendeu E agora? Mas um soldado Eu vou abrir pra pegar ele Então, só que a gente Pela esse pelo que ele se não, né? Ele vai entrando, ó Você sabe quando eu vou pegar ele Uhul Tá filmando, Mi? Tô Então, você não pode deixar ele pegar a corda, né? Ele sabe que ele vai se capturar, né? Ele se desvia da corda A gente vai te ajudar, Mi Ah, é tipo igual o Gambá Deixa mais lá Ajeitar ele Pra ele não querer sair Nossa, ele não sai, né? É agora Vai danadinho, entra aí Tá, gente O que a gente quer mostrar É que a gente tá ajudando É que às vezes eu... O que você vai fazer? Gente, olha aqui Eu vou tentar empurrar isso pra roda O balde É um guerreiro, hein? Gente, a gente tá tentando ajudar o bicho Nossa, ele tá andando ao contrário, mãe Calma, meu amor Calma, meu amor Calma, meu amor Para um pouco, mãe Calma, meu amor Parece que ele sabe. Amor, amor, coloca o baldinho na roda. Eu amo o pacoteiro. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Vem cá, sei com a gente. Ô, bebezão. Ai, que fofinho. Vamos, bebê. Precê voltar pro seu lugar. Vamos. Olha o tamanho da unha dele. Nossa, é gigante. Vamos, bebê. Precê voltar pro seu lugar. Amor, ela só vai adiantar. A unha dele. Amor, ela só tá esperando o bichinho sair. Coitado. Vamos, bebê. A patinha de trás, olha ele inteiro. Amor, bebêzinho. Chega aí que baixou a casa. Ah, você vai dormir. Ah, que legal. A gente aqui se matando pra te resgatar. E você vai dormir. E você dormindo aí. Tá brincando com a gente. Vou tirar uma sonetinha. Hora do cochilo. Segura a corda aí. Calma aí, não puxa. Só segura. Segura. Você é doido, mamãe. Mãe, eu tô com medo. Ele punha o seu patinho. Acho que já foi resgatado antes. Puxa um pouquinho. Eu também acho. Ele já sabe que vai colocar a corda nela. Vai, puxa. Não, puxa essa corda, filha. Aí, vai puxando. Aí. Não, segura assim, vai. Tá tremendo. Nossa, olha a cotinha dele, mãe. Já é fechadinha, já, ó. É, ó lá. Ele segurando a corda, ó. Ele sabe? Segura esticado, sim. Ele já sabe já que vai ser capturado. Acho que ele já deve ter sido capturado. Ele, pelo visto, então ele é um fujão. É, é um ladrão. É um fujão. A Mayla tá aqui atrás, ó. Ô, bebezão. Eu só tô segurando reto, tá, papai? Não tô puxando nem nada. Ó lá. Mas não dá pra pegar ele com a corda. Ele tem um pescoço muito comprido. O pelo dele desliza. Ô, bebezão. Vamos para o plano da mamãe? Ele tá andando. Tá bom. Caiu no mal? Não. Mãe, você precisa ver. Vai, meguinho. Vai, vai. Olha, ele vai sair. Vai, 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 vai. Vai, ele vai sair. Ajuda o seu pé, calma? Tá. Deixa ele ir pra dentro do bote. Você pode segurar o bote? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Dois mil anos de... Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos Oh, tipepejão Que lindo, mãe Que lindo Vamos voltar pra casa, bebê É uma menina É uma menina Vamos voltar pra casa, bebê Nossa, olha Gente Tá ficando de dia agora, mãe Oh, tipepejão Gente, antes da gente capturar ele Eu liguei no 190, né, na polícia E perguntei informações, né E ele falou que como é o habitat dele É a área de mato aqui O ideal seria a gente capturar ele E colocar ele na rua que ele ia voltar pro habitat dele Por isso que a gente capturou ele Porque aí a gente vai colocar ele Lá na rua de volta e ele vai voltar pro habitat dele A gente acabou de capturar, ligamos lá Falaram que a gente tinha que soltar Os caras não vão vir resgatar ele não Então a gente colocou no balde Conseguiram Já tá de manhã Quase de manhã Eles estão tomando um cuidado Pra não machucar ele Já fiz um carinho nele, né É, só cuidado Pra você não fazer o carinho dele aí E ele virar isso com tudo Agora são 5 horas da manhã A gente conseguiu resgatar o tamanduá E as crianças estão dormindo Eu vou tentar acordar eles Pra eles irem lá ver o tamanduá Porque não é todo dia que se vê um tamanduá, né gente Marquinho Marquinho Filho Marquinho Marquinho Quer ver o tamanduá Quer ver o tamanduá Filho Você quer ver o tamanduá Lá fora Marquinho Filho Quer ver o tamanduá Não Sem chance Lívia Quer ver o tamanduá Lá fora Quer ver o tamanduá Lá fora Quer Vamos lá ver o tamanduá A Lívia é Aventureira, né Lívia Vamos, seu chinelo tá lá fora Vem cá O arquinho tá capotado Vamos lá pra você ver o tamanduá Tá lá fora O papai capturou ele Dentro do balde, Lívia Tá vendo? Tá vendo? Tá noanduá, filha Olha O tamanduá O piratinho Nós vamos soltar ele na mata Silvestre Lívia Oi Ele tá vivo Ele tá vivo Olha lá Ele é um ninizinho Oi Oi Também ele é fedorento Ele é fedorento Tem que ter o rosto da mãe É a Lívia Ele é fedorento, Lívia? Ele tem cheiro de quê? De ratão De ratão? É porque tá no bote de ratão Ele tá deixando fazer carinho Olha a Lívia Ele tá deixando fazer carinho Ele tá muito cansado Para gastar as suas forças Ele gosta do bicho no rabo É No rabo ele já Olha o Lívia E aí, Amê Regista qual a sua experiência De ver um tamanduá Incrível É muito bom morar na natureza Muito Ele tá fechando o dinheiro melhor Ele tá quase dormindo Ele tá muito cansado Olha Eu acho que ele tá cansado Tadinho Também Mãe Botou o MMA O UFC Ele tava escondido Embaixo da ratão Ele tava escondido? Não Ele tava lá Embaixo do No pneu do carro Da carretinha Ele tava lá no pneu da carretinha Olha Ele tá quase dormindo Mãe Você viu esse barulho? Ah Porque ele Porque o quê? Porque ele patou a cabeça Bateu a cabeça? Não Patou a cabeça Passou a cabeça? Uhum Não Esse daí é o Rugido, amor? É o barulhinho que ele faz Mãe Ele não consegue espirar Mãe Porque a boca dele é muito pequena Então Tipo Ele fica ofegante Por isso que ele faz dico É Mas tipo Não é nada ameaçante Não Ele só tá respirando Ameaçante? Ameaçante? É Ameaçante Explique Ameaçante Ele não está ameaçando Eu te atacar Aham É uma explicação E você papai Registra a sua experiência De encontrar um tamanduá Muito boa O melhor ainda É de poder ajudar ele A soltar a natureza de novo A gente vai soltar ele Né, Lívia Nossa, tá um cheiro horroroso Aqui mesmo Gente, isso não é um gambá A gente não é um gambá Ouvi, será que não é um gambá? Oi Já vou Porque eu vou fazer Sim, sim Tá bom Vai lá Mãe, não falei Ele não quis? Ele só chegou Será que ele acha que... Olha, ele fica cheirando Como um cachorro Então, acho que ele não quer não Tá cheirando Ele vai fazer bem Só um café Mas acho que ele não quer não Senão ele bebia O barulho que ele faz Eu acho que ele quer dormir Mãe Vem, querido Minha Você tá doido Você tá doido Você tá doido Tá bom Então fica ligadinho aqui com a gente Minha galera Rapaziada Juventude Mais velhos Aconteceu um negócio hoje Muito demais Apareceu um tamanduá Em casa Aqui no litoral norte Em Bertioga E as cachorras Queriam pegar ele Era quatro da manhã A gente levantou Eu consegui Junto com a Rívia Mirela A resgatá-lo Agora a gente vai fazer A soltura Ele na mata Tá vendo A mata atlântica Fechada Aqui não tem casas Pra trás ali Da mata Tudo mato mesmo Vai até o morro Agora A gente vai fazer A soltura dele Filma o bichinho Mais uma vez Tá Ó gente É um tamanduá mirim A gente tomou todo o cuidado Pra não machucar ele O papai e a mamãe Ele tá quase dormindo Estamos com muito sono Não coloque a mão Em alimão silvestre Eu vou Eu vou deitar o balde Vou deixar ele Sozinho Pra lá Vamos ver se ele Já vai direto Acho que vai Né Vai lá Filho Pode ir Tá com medo É sua casa É sua casa Vai lá Ai que bonitinho E lá se vai Mais um animal silvestre No seu habitat Olha o sol Falou Falou Tamanduá mirim Deu trabalho Lutei M&A Gostou Filha Gostou Foi lá Pra casa Foi lá Pra casa Dela Né Gostou Da experiência Gostei Nossa Foi muito louco Esse dia Foi doideira Total Ele lutou Pra caramba Foi muito difícil Pegar ele A gente vai tentar Descansar um pouquinho Que a gente ainda vai fazer Uma piscina Na casa da tia Ju Os meus pais tomaram Todo o cuidado possível Com o animal Pra não machucar E minha mãe ligou Antes Pra zoonose Pra ver O que tinha que fazer Com ele Porque a gente Não fazia a mínima ideia Então fiquem tranquilos Que a gente cuidou dele Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Você foi lá Soltar o tamanduá? E aí? Como que ele saiu? Você viu ele entrando Lá na casinha dele? Não? Não Porque ele Tinha unha afiada Ele tinha o que? Unha afiada Ele tinha unha afiada? Ah, entendi Você devolveu ele Lá na Pra mamãe dele? Sim É? Sim E aonde que é a casinha dele? Onde ele mora? Lá na natureza Ah, que fofinha Papai disse Me Pega lá De volta Que eu Quero te gravar É Porque o papai Na hora que a gente chegou no carro O papai falou Ixi Esqueci Esqueci Que se eu me gravar Pega lá de volta Na hora que o vídeo Já tinha dado pra brincar Como sempre Vamos ter que sempre dizer Não pode faltar uma comédia Mas ele tem unha afiada Que eu dava Tem Ele Assim Unha afiada Você viu a unha dele? Vi Eu vi que ela Uma unha afiada Meu Deus do céu Mas você ficou com medo dele? Não, né? Ele era um bebezinho, né? É Tchau 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 Tchau